Olá, voltamos com as notícias do governo federal nesta edição do repórter NBR. O presidente em exercício Michel Temer se reuniu com o ministro da Fazenda Henrique Meirelles esta manhã para discutir a dívida dos estados com a União. E agora há pouco Henrique Meirelles conversou com a imprensa sobre o assunto. A repórter Carolina Becker ao vivo tem os detalhes. Boa tarde, Carolina. Olá, boa tarde novamente, Zé Luiz. Então, o ministro da Fazenda Henrique Meirelles disse que depois da reunião aqui no Palácio do Planalto no fim desta manhã, entre ele, o presidente em exercício Michel Temer, o presidente da Câmara Rodrigo Maia e o relator do projeto, deputado Espírito João Amin, foi fechado o acordo com as contrapatidas que serão exigidas para os estados. A dívida vai ser alongada em 20 anos e o projeto também isenta as parcelas mensais até dezembro deste ano. Os estados se comprometeram a limitar os gastos públicos. O teto vai ser o índice de inflação do ano anterior. Outra contrapartida acertada é que os estados não vão poder dar aumento nos próximos dois anos ao funcionarismo público. Esses aumentos só serão permitidos que já estiveram definidos por provisão constitucional legal. O governo instituiu essas duas contrapartidas no relatório do deputado Espírito João Amin. O ministro Henrique Meirelles disse ainda que precisam ser discutidas outras duas questões, a reforma da Previdência e as mudanças na lei de responsabilidade fiscal que não estão nesse acordo. Zé Luiz. Obrigado, Carol. Carol Becker falando ao vivo do Palácio do Planalto. Produção de energia elétrica. O Brasil alcançou a oitava posição no ranking mundial de geração eólica, aquela que aproveita a força do vento. Os números são do levantamento mais recente, feito no ano passado. O país subiu sete posições nos últimos dois anos. O Rio Grande do Norte saiu na frente com a maior proporção gerada, seguido pelo Ceará e a Bahia. No mundo, a Dinamarca apresenta a maior proporção de geração eólica em relação à produção total, seguida da Irlanda, Portugal e Espanha. O Sistema Universidade Aberta do SUS oferece cursos de graça para profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde. O UNASUS foi criado pelo Ministério da Saúde em 2010 para ajudar na capacitação e educação permanente dos profissionais da área. Lúcia trabalha no Hospital de Base de Brasília e vai se formar em enfermagem. Cada vez mais interessada pelas atividades na área da saúde, recentemente concluiu um curso na Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde. Primeiro que eu fiz, eu falei, não, vou fazer, reduzir o vírus, na atualidade, eu preciso adquirir conhecimento, que eu atuando na assistência básica, provavelmente, né, teria uma necessidade maior para eu obter esse conhecimento. A rede da Universidade Aberta do SUS é formada por instituições públicas de educação superior, conveniadas ao Ministério da Saúde e credenciadas pelo Ministério da Educação para oferecer ensino à distância. A UNASUS já beneficiou mais de 530 mil profissionais de saúde, estudantes e gestores públicos em todo o país. Esse é o nosso principal objetivo, é ter um espaço, uma ferramenta, um desenho institucional que permita a todos os profissionais de saúde que trabalham no Brasil, sobretudo os do SUS, mas não é limitado a eles, acesso ao melhor conteúdo disponível no Brasil e no mundo para diferentes temas e assuntos que são abordados nos nossos cursos. Os cursos possuem enfoque prático, baseados no dia a dia de trabalho dos profissionais do SUS e em suas reais necessidades. Lúcia aprovou. Valeu a pena e falei para muitos colegas de trabalho, falei, olha gente, tem o UNASUS, acessem. Eu falei, gente, é de graça, tem certeza? Porque eu paguei um curso aí fora, foi tanto, né, e foi com tantas horas. Eu falei, ó, lá tem diversas horas e tudo gratuito, porque é uma oferta, né, que o SUS está dando para esses profissionais para cada vez estar se capacitando. Foi lançado oficialmente esta manhã na Casa Brasil, no Rio de Janeiro, a exposição itinerante dos Patrimônios Culturais da Humanidade do Brasil. A repórter Luana Karen foi lá conhecer. Um Brasil desconhecido até pelos brasileiros. O Brasil que as pessoas vendem mais para o exterior, inclusive para o interior, é o Brasil de sol e mar, né, e esse é um Brasil mais cultural. Então é um Brasil, assim, diferente, eu acho que é um Brasil, eu sou nordestina e, assim, ver esse Brasil cultural é uma coisa pouco usual. O estande da Embratur na Casa Brasil apresenta a riqueza cultural do país, reconhecida pela Unesco. O Brasil tem 13 sítios reconhecidos pela Unesco como Patrimônios da Humanidade. Um deles é Diamantina. E além de conferir fotos e informações do município, o visitante também pode assistir um vídeo da cidade. Diamantina é a cidade natal de Juscelino Kubitschek, um dos presidentes mais importantes da história do país. Em média, 800 mil pessoas vêm ao país todos os anos para visitar sítios e cidades históricas. A missão é aumentar esse público, fazendo do turismo uma oportunidade para gerar emprego e renda para a população. A atividade do turismo no Brasil, nos últimos 10 anos, cresceu mais do dobro da economia nacional e se projeta para crescer duas ou três vezes mais nos próximos 10 anos. Segundo o presidente da Embratur, apesar de a Olimpíada trazer menos turistas ao país do que a Copa do Mundo, o evento dá mais visibilidade ao Brasil. Nós tínhamos, na época, 15 mil jornalistas, agora temos 25 mil, mais 5 mil não credenciados. Temos uma exposição de mídia maior e não temos 3 bilhões de pessoas assistindo os jogos, teremos 5 bilhões. Então ele é menor no físico e maior no mediático. Ana Maria não tem dúvidas. A julgar pela exposição na Casa Brasil, o país está indo pelo caminho certo. Está dando uma ideia bem grande do que é o Brasil. Eu acho que o estrangeiro não vai poder deixar de gostar. E o Brasil conquistou agora há pouco a primeira medalha de ouro nos Jogos Rio 2016. A judoca carioca Rafaela Silva conseguiu o primeiro lugar na categoria leve, com até 57 quilos. Ela venceu a adversária da Mongólia. E no Twitter, o presidente em exercício, Michel Temer, deu os parabéns à judoca brasileira. Rafaela Silva recebe, entre outros patrocínios, o Bolsa Pódio do governo federal. O programa apoia financeiramente atletas brasileiros de alta performance, com índices e condições de ganhar medalhas. E vamos ver agora como está o quadro de medalhas. Em primeiro lugar está a China, com 4 de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. Total de 9. Os Estados Unidos vêm logo em seguida, com 3 de ouro, 6 de prata, 4 de bronze. No total de 13 medalhas. A Itália está em terceiro lugar, com 3 de ouro, 4 de prata e 2 de bronze. 9 no total. E o Brasil está em 11º lugar, com a medalha de ouro de Rafaela Silva e a prata de Felipe Vu, no tiro, com 2 medalhas no total. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 7 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri